E aí galerinha, bom dia, bom dia para todos, hoje estamos indo para a processão de Nossa Senhora Aparecida, isso hoje é no Seasa, estamos indo lá, vamos lá porque em nossa vida, na minha vida, Nossa Senhora sempre vai na frente, então hoje é o dia dela, estamos indo lá, você vai vir. Até bem. E aí 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 Amém.